Deixa eu botar aqui, Raizen. Fala, grande Chico, suave, meu nome é Raizen. Eu tenho duas perguntas para te fazer. Uma, eu quero pedir sua opinião e a outra é a pergunta. Então, o que acontece? Então, eu comprei recentemente, comprei uma FAC, ela vai chegar na próxima semana, já está em trânsito para cá. Eu comprei ela, as suas dicas me ajudaram muito a escolher a FAC. Então, muito obrigado e parabéns pelo seu excelente trabalho aí. Então, tipo assim, olha a minha dúvida. Eu estou pensando no seguinte, a minha pergunta quer dizer, né? A dúvida vai ser a próxima. Eu não vou, eu vou ligar o seguro da moto, para garantia, esses três anos de garantia. Ó, aqui não pode palavrão, viu, Raizen? Eu vou liberar porque você é novato aqui. Mas aqui, se você não ouviu as regras, aqui tem três regras. Não pode falar palavrão, não vale dedo no olho e não vale cometer um crime. Essas regras são muito importantes para você que quer participar aqui no canal. Eu vou deixar passar porque acho que é a sua primeira participação aqui. Tá bom? Mas não fale mais palavrão, entendeu? Desgraça. Porque aqui não pode. Tem criança que assiste. Entendeu? Crianças, o tio falou zorra. Zorra. Entendeu, Raizen? Não pode falar palavrão aqui. Entendeu? Desgraça, miséria. Não pode. Tem criança que assiste. É sério. Eu levo muito a sério isso. Continuando. Porque eu estava vendo, velho, é muito caro. Essas revisões que a Marra pede, é muito caro. O que eu pensei em fazer? Não vai dar a pena. O que eu pensei em fazer? Eu vou pagar só a primeira e a segunda revisão, que é a de mil quilômetros e a de cinco mil quilômetros. Que a primeira e a segunda é bem baratinha. Aí depois vai ter a próxima de dez mil quilômetros. Então se a moto não tiver dado nenhum problema até os dez mil quilômetros, então não vai acontecer nada. Entendeu? Isso que eu pensei. Não vale a pena continuar pagando, porque a primeira e a segunda revisão é de boa. Aí eu vou ter essa margem de zero a dez mil quilômetros. Se a moto não der nenhum problema, então não quer dizer que não vai dar mais. Então não preciso da garantia, não. Entendeu? Entendeu. Eu quero me perguntar a sua opinião sobre isso. E outra. A forma como eu vou pagar a moto é fazendo entregas. A forma que eu pensei mais rápida de juntar o dinheiro para terminar de pagar a moto mais rápido é fazendo entregas. Só que como a moto é nova, a minha primeira moto nova, ela vai ser meu bebê, né? Eu estou com dó. Eu estou com muita dó de fazer entrega em cima da moto. E isso que eu quero que você me dê um tapa na cara para eu parar de ter essa dó com bem material. Eu estou realmente com dó de moer ela, porque quem trabalha de entrega sabe. Porque já trabalhou de entrega. Que você ficou o dia inteiro sentado em cima da moto, você moe a moto demais. Você exige 100% da moto. E como ela vai ser minha moto zero e meu bebê, eu realmente estou com dó de exigir tanto dela assim. Entendeu? Então eu preciso tomar um tapa na cara para parar com esse trem, montar em cima da moto e trabalhar o dia inteiro e pagar ela rápido. Raizem, lindão. Deixa eu te falar. Primeiro, parabéns pela aquisição. Segundo, parabéns por trabalhar e alcançar seu objetivo trabalhando, correndo atrás. É isso aí. Nada é fácil. E eu preciso te dizer que, tira isso da sua mente que para você trabalhar na moto você tem que moer a moto. Isso é pensamento de cupim. De gente pobre. 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 Daqui, ó. Esses caras que falam, vamos moer a moto, é gente que não dá valor. Ou porque a moto não é dele, ou porque ele não está pagando a moto, ou porque ele acha que vai passar a bomba para outra pessoa. Eu lhe garanto, Raizem, eu tenho mais de 20 anos de motociclismo. Eu não trabalho com entrega. Mas eu nunca precisei moer qualquer veículo meu para poder me deslocar, trabalhar, viajar. Eu que tenho a possibilidade de ter qualquer moto do mercado, eu tenho essa possibilidade, eu não faço isso. Por quê? Porque eu penso que é um bem, eu estou ralando para pagar e eu vou passar isso para outra pessoa. Se eu passar. Mas eu lhe garanto, Raizem, que você, para trabalhar, você não precisa moer. Eu vou dar exemplo de vários motoristas de Uber, que eles têm que fazer o corre e tal. E eles não moem os carros, eles cuidam dos carros. Eu já conheci motofretista que cuida da moto e não necessariamente tem que moer. O que acontece com a moto? Ela tem o desgaste natural das peças de desgaste natural. Relação, pastilha de freio. De resto, você tem que cuidar como se fosse a última moto que você vai ter na sua vida. Se você tiver o pensamento do cara que vai ter aquela moto como a última moto da sua vida, você não vai moer a moto. Você vai usá-la como ferramenta. Esse pensamento é típico de gente pobre. Pobre. Não é pobre de dinheiro, não. É pobre de mente. É gente desgraçada. Tira isso da sua mente, cara. Primeiro, vai banir esse pensamento, essa palavra moer. Você não precisa moer nada, cara. Você tem que cuidar da sua moto, da sua ferramenta. Conversa com qualquer profissional que tem uma ferramenta. Ele vai falar, essa é a minha ferramenta. A ferramenta você precisa moer pra trabalhar todo dia. Você precisa destruir a ferramenta. Seja uma ferramenta manual ou uma motocicleta, um carro, um caminhão. Conversa com um caminhoneiro. Conversa com um caminhoneiro autônomo se ele moe o caminhão dele. Eu acompanho muitos caminhoneiros que tem carros dos anos 80, tem caminhão dos anos 90, início dos anos 2000. E eles não moem os caminhões. Por quê? Porque é ferramenta. A melhor pessoa pra você conversar é um caminhoneiro autônomo. Bate um papo com um caminhoneiro e pergunta assim, vem cá, ô irmão, como é que você cuida aí da ferramenta? Você moe? Ele vai dizer, moer? Isso aqui é a minha ferramenta, cara. Isso aqui traz o pão da minha família. Se você pensar assim, Heisen, não só Heisen, mas todos os jovens que estão me assistindo e que tem a ferramenta de trabalho diário, uma motocicleta, não vão moer. Vão usar a ferramenta e as peças de reposição, as peças de desgaste natural, pelo uso, essas serão moídas. Essas deverão ser trocadas. Relação, pastilha, óleo tem que ser trocado. Agora, a moto toda, meu irmão, eu lhe garanto, Heisen, vá trabalhar com sua ferramenta, cara. Pague, não tenha medo. Não corra. Eu fiz um vídeo essa semana, foi hoje, falando, ou foi ontem, falando do modo de condução do brasileiro. Cara, se você enrolar o cabo, o dinheiro que você vai ter que usar para pagar, o dinheiro das corridas, você não vai conseguir compensar o combustível, porque quanto mais você enrola, mais consumo ela vai ter. Então você vai ter que fazer aí um uso muito consciente do combustível, do tempo. Para que correr? Se você enrolar demais o cabo, ela vai consumir mais. Então, todo mundo vai ter que ter uma consciência diferente na hora de enrolar o cabo para fazer entrega. Não adianta sair despirocado, rodando a 100 por hora, se você vai perder combustível e o valor da entrega não compensa esse despirocamento louco. E aí você vai gastar mais pneu, vai gastar mais relação, vai forçar mais do motor. Para que, velho? Para você ganhar menos do que você vai gastar de combustível, peças. Então eu lhe garanto, eu garanto, Heisen, eu não estou, isso aqui é uma ciência exata. Eu lhe garanto. Se você esquecer, abolir do seu vocabulário a palavra moer e pensar em ferramenta, você vai ter uma moto aí que vai durar anos na sua mão, cara. A moto vai durar anos. Primeiro que você escolher uma moto muito boa. Uma moto durável. E se você tirar esse pensamento de moer, eu sei que muitos jovens, muitos profissionais das duas rodas usam esse termo moer, eu sei disso. Mas essa dica eu dou para todo mundo, tá? Eu já fui lascado, eu não tive dinheiro, corri atrás. Tudo que eu tenho hoje, eu tenho graças ao meu trabalho. Ninguém me deu. Ao meu trabalho. Tudo. Tudo que eu tenho. Se eu tenho uma moto de alta cilindrada, a moto que eu quero hoje não foi papai e mamãe que me deu, não. Foi trabalhando duro. A minha mãe sabe disso. Então, cara, eu lhe garanto, Heisen, pegue sua moto, vá trabalhar, mas olhe para ela como um caminhoneiro olha para o seu caminhão. Por isso que eu digo, cara, conversa com um caminhoneiro, bate um papo, faz essa mesma pergunta para um caminhoneiro. Autônomo. Eu não estou falando desses caras que trabalham com carro de empresa, não. Autônomo. O que é autônomo? É o cara que é dono do próprio caminhão. Pode ser um caminhão velho, pode ser um caminhão novo, pode ser um caminhão o que for. Conversa com esse caminhoneiro, cara. É o melhor personagem para você tirar essa dúvida. Já que você está ouvindo aqui do tio Chico, conversa com o caminhoneiro. Porque ele chama o caminhão dele de ferramenta. Ele não chama de caminhão. Ele não fala, vou moer esse caminhão. Ele não fala. Essa é a minha ferramenta. É a ferramenta que traz o pão para a minha casa. Então, se você olhar para a tua moto quando ela chegar e pensar que ela é uma ferramenta para você pagar a tua moto, trazer o pão e viver a tua vida, você não vai moer. Você vai usar a ferramenta. E as peças que forem necessárias a serem trocadas, elas serão moídas e trocadas. Mas a moto, o conjunto, ele vai sobreviver e vai durar. Pensa assim, irmão. Você vai ver. Em relação ao seu pensamento, eu sou totalmente a favor. Faz as revisões. Chegando aos 10 mil, não deu problema nenhum, sarta fora da garantia e vai para um mecânico de confiança. E aí faz sempre as revisões preventivas. Troca o óleo no tempo certinho. Não deixa passar o tempo. Você vai ver, Ryzen, que a sua ferramenta vai durar anos na sua mão. Mas não esquece de conversar com o caminhoneiro autônomo que você vai ver. Tá bom? Um beijo para você. Deixa eu ver aqui o próximo. Obrigado aí, Lucivão. Um beijo para você, cara. Valeu, Lucivão. Um beijão. Obrigado pelo apoio. E gostei muito dessa pergunta aí do Ryzen, tá? Achei muito importante esse comentário dele. Porque eu quero que os jovens que me assistem aqui, eles parem de ter um pensamento raso, pequeno. A gente está vivendo tempos tão difíceis. Tempos tão difíceis. E a gente ficar vendo esses caras moendo moto, fazendo corte de giro, como se não houvesse amanhã. Se cada jovem desse pensasse e usasse a moto como ferramenta, eles estariam ganhando muito mais. Deixa eu responder aqui o Bruno Franklin. Ele diz aqui o seguinte. Moer, que ele disse, foi o comentário do Ryzen. Ele diz aqui, querendo explicar. Moer, que ele disse, não é que ele vai esmerilhar. Mas vai levar a moto ao limite. Ligando por horas. Liga e desliga. Arranca, etc. Bruno, a moto foi feita para isso. Entendeu, Franklin? A moto foi feita para isso. Principalmente essas motos. Fact of CG. Né? Phaser. Elas são motos feitas para isso. Ligar, desligar. Arranca. Vai, volta. Liga, desliga. Vai, volta. Isso é normal, cara. A moto não é feita de cocô, não. Ela vai. Ela é feita para ligar, desligar. Liga, desliga. Vai, vai, vai. Volta. Sobe e desce. É isso, cara. Chegar ao limite é o quê? É ligar e desligar? Ligar e desligar? Fica ligada todo dia? A moto, ela é feita para isso. Para ser utilizada o dia inteiro. Entendeu? Eu entendi o que você quis dizer. Agradeço. Mas a moto foi feita para isso. A moto não é feita de cocô. Mas, hoje, o que eu vejo... Eu vejo muitos profissionais das duas rodas é fazendo exatamente o errado. Que é cortando o giro, tirando o filtro de ar da moto para fazer barulho. Dando grau. Dar grau na moto, detona toda a parte estrutural da moto. A moto não foi feita para isso, gente. Então, assim, eu vejo o uso sem pensar na ferramenta. E sem pena da ferramenta. Então, entenda. A ferramenta, Bruno Franklin, um beijo para você e obrigado pelo comentário. Ela é feita para isso. Ela é feita para ligar, desligar, ligar e desligar. Ser utilizado o dia inteiro. Uso severo. Uso severo. Que é igual carro. Uso severo. Para e vai, engarrafamento, vai, superaquece. Entendeu? É feita para isso. O problema é quando você chega e corta giro, tira o filtro. Faz zerda. Entendeu? Então, recomendo sim, Vinícius Barbosa. Fez a 150 para a moto táxi. Recomendo sim. Tá? Recomendo. Tá? Mas o André Barbosa tá dizendo, por conta do tempo de uso bem maior que o comum, a percepção é de que a moto de entrega não dura nada. O problema é que... Não é isso, gente. O problema é que moto de entrega, de frete, as pessoas que trabalham, elas têm... E aí... Existem motofretistas que sabem administrar a receita. E aí mantém a ferramenta em dia. E outros, que a maioria... E eu tô generalizando, tá, gente? Eles, pelo custo, pouco... Pouca receita, porque é pouco mesmo. Eles acabam não conseguindo tirar parte dessa receita pra guardar pra manutenção da moto. É o que eu vejo nos comentários dos mecânicos. E eu sei disso. Se vocês estão aqui me assistindo, podem conversar com mecânicos. É pouca manutenção preventiva e muita manutenção corretiva nas motos de trabalho diário. Por quê? Porque quem tá em cima das duas rodas não se preocupa. E eu não tô dizendo que é errado, é certo. Mas a ferramenta, ela tem que ser cuidada. É uma ferramenta. Você tem que cuidar da ferramenta. Então, se você ganha 100, você tem que tirar pelo menos 20 ou 30% pra você conservar a ferramenta. Infelizmente, o trabalhador das duas rodas ganha pouco. Então, o cara, ele não vai. Ele vai consumindo o dinheiro que ele vai recebendo. Então, é isso que todo motofretista, mototaxista tem que ter em mente. A receita diária, você tem que tirar 10, 20, desculpa, 20 a 30% pra manutenção da moto. Pneu, óleo, tudo. Talvez menos. Vamos botar 20% no máximo. E aí, todo dia. E aí, você vai pegar desse valor aí, mensal, e pegar e fazer essa manutenção. Troca de óleo, revisão. Troca de pneu. O problema é que muitos não fazem isso. Aí, a moto de trabalho acaba parecendo que é uma moto toda desgraçada, toda descalifada. Por quê? Porque os caras não cuidam da moto, pô. Pode conversar com qualquer mecânico. Por isso que eu disse pra vocês, conversem com caminhoneiros autônomos, gente. É o melhor personagem pra vocês entenderem essa relação de receita, custo, pra você poder manter o veículo. Porque o caminhoneiro autônomo, ele sabe, ele vive isso. Ele tira um pedaço da receita porque ele sabe que ele tem um caminhão velho. Se ele não fizer a manutenção preventiva, o caminhão quebra. E se quebrar o caminhão no meio da estrada, é prejuízo. Porque ele vai estar com carga, ele vai ter que repassar essa carga, ele vai perder dinheiro. Ele vai ter que levar pra consertar, ele vai gastar dinheiro pra mandar pra consertar. Vai gastar três, quatro vezes mais. Então, o que ele tem que fazer? Ele vai tirar da receita dele uma parte pra poder fazer a manutenção preventiva. Troca de pneus, troca de fluido, checagem. A melhor pessoa, o melhor personagem é o caminhoneiro autônomo. Então, eu acho que todo o autônomo, ele tinha que ter um curso pra poder entender melhor essa questão de finanças, sabe? Eu não tô querendo burocratizar as coisas, ficar o tiozão chato que quer cagar a regra. Mas era básico pra que todo mundo entendesse a moto como uma ferramenta. A moto é uma das ferramentas mais com o melhor custo-benefício do mercado. Se o cabra souber pegar o dinheiro dele, tirar 20% do dia, ou da semana, ou do mês, e botar na moto dele, a moto não quebra. Não quebra. Não quebra. Conversa com o caminhoneiro que você vai entender. Então, a moto não é feita de cocô. Ela vai ligar, ela vai pro uso severo, vai pro liga e desliga, liga e desliga, vai, sobe e desce. Normal. Ela foi feita pra isso. E essa factor, as motos da Yamaha, é pra lá de 200 mil quilômetros, se for tudo feito de acordo com o manualzinho lá. Passa dos 200 mil, tá? É isso. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma